Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Essas obras vão ficar aqui até o dia 21 de dezembro, na Secretaria de Turismo, aqui na Praça Municipal de Itapes. Elas estão expostas aqui e estão abertas ao público. Tem um acervo, podemos dizer, razoável de obras do Silvio Rebelo. Estão abertas, quem quiser visitar, tirar foto, conhecer um pouquinho do artista, pode vir aqui, que está aberto o espaço. A gente logo quando chega, qual é o horário que está aberto aqui no funcionamento? Muita gente tem dúvida, né? Às vezes, pelo fato de a porta estar fechada, mas não quer dizer que esteja fechado o ambiente. Ela está fechada por causa da luminosidade aqui dentro, né? Eu queria só que tu desse um explicado por que a porta fica fechada ali e como é que funciona aqui dentro, até mesmo para as pessoas, na hora que virem. Eu tenho um livro aqui, onde as pessoas assinam uma ata, né? Quando o nome de chegada, como é que é feito esse processo aqui dentro? Pode tocar nas coisas? Como é que é? O que pode e o que não pode aqui dentro? Assim, a porta fica fechada devido à iluminação que foi feita no ambiente. É uma iluminação que dá uma valorizada melhor nas obras. Então, por isso, o ambiente fica fechado justamente para essa luz centralizar melhor, focar melhor na obra. Mas está aberto ao público das 9 às 3, que é o horário de escritório de turismo. Então, das 9 da manhã às 3 da tarde, o pessoal pode visitar tranquilo. Tem o livrinho-arta que a gente não conseguiu mostrar porque ele está preso ali, mas a pessoa pode assinar o nome, o município que veio e o dia que veio, para a gente ter um controle, uma recordação de quem veio na exposição. E o controle de pessoas que vieram. Mas a exposição está aberta aqui, das 9 às 3 até o dia 21 de dezembro. Aqui não tem limitidade, a gente vê que tem muitas obras, até quem vier trazer criança. Essa parte aqui onde tem ferros, aqui tem muita areia, que é isso que vão querer. Então, foi feito um cordão, tem um cordão aqui de isolamento. Então, é só manter o cuidado aqui dentro para não estragar, porque essas obras aqui são únicas. Sim, é um acervo, parte do acervo é particular. Então, as pessoas nos emprestaram um acervo de obras pessoal. É o que precisa, por isso precisa ser mantido um cuidado com as obras das pessoas. Tem um cordão de isolamento, que é para respeitar o limite, para não acontecer nenhum descaso, quebrar alguma obra, danificar alguma obra. E não tem limite de idade, a pessoa que quiser visitar é aberta. Tanto pessoas, criança a terceira idade é aberta. Muito lindas as obras que estão aqui. A gente pede, assim, por favor, para não danificarem o livro, não escrever alguma palhaçada ali, que já teve alguns casos de colocarem os nomes Neymar e etc. E a gente sabe que não veio aqui visitar, infelizmente. A gente pede para o pessoal ter mais um cuidado, assim, mais uma responsabilidade com o livro. Não danificar o livro, não escrever bobagem ali, porque é uma coisa muito importante, ficar de recordação para o artista, para o filho do artista que está aqui, se empenhou também na montagem, o pessoal que se empenhou. Isso aqui é uma coisa séria, assim, sabe? E tem um valor sentimental para muitas pessoas. A gente pede para ter o total cuidado que vier aqui olhar, não danificar o livro, não danificar as obras. Tem um cuidado, assim, considerar que podia ser uma pessoa da sua família que fosse o artista, estar expondo as coisas aqui, entendeu? A gente pede, assim, um mínimo de cuidado. O Pedro que participou também do documentário que foi exposto para o pessoal aqui na praça e foi estar no YouTube, para quem quiser ver também. E aí eu te perguntava, o que tu achou dessa obra do Silvio Rebelo, que tu já conhecia ele antes, tu já conhecia a partir de agora desse documentário, como é que foi essa tua relação junto com essas obras? Eu, infelizmente, não conheci o artista até a produção do documentário. Até por falta de interesse meu mesmo, tenho até um arrependimento sobre isso e não conheci o artista. Depois do documentário eu vim conhecer o artista, as suas obras, e foi algo que me encantou muito. A história de Silvio Rebelo, as suas obras, toda essa magnitude que tem em volta disso é muito bacana. Quem quiser conhecer, assim, ó, eu posso falar por experiência própria, vai ser uma coisa muito boa, assim, uma experiência muito boa, não ia se arrepender. Eu falo isso porque o João Pedro, né, participou, conheceu durante o documentário e hoje está aqui falando das obras, né, ele aí para o público, né. E isso aí é importante, até mesmo para as pessoas saberem, que é o fato de conhecer a arte e sabendo que é uma pessoa daqui de Itapes, a gente acaba valorizando um pouquinho mais, né. Sim, é valorizar um pouco mais, porque é um artista local, viveu aqui quase a vida inteira, se dedicou muito, ele traz nas obras dele coisas da Lagoa, coisas do município, referências daqui, entendeu. É um artista muito bacana, que valorizou muito o nosso município. Para quem não sabe também, Silvio Rebelo tem obras espalhadas pelo mundo inteiro, ele já vende obras para o mundo inteiro, então as obras dele têm um reconhecimento mundial. Então, vai ficar aberto aqui até o dia 21 de dezembro, para quem quiser vir fazer visita, os horários, é o horário aqui da Secretaria de Turismo. Das nove às três. Das nove às três horas. Venha conhecer, venha conhecer essas obras aqui, que está muito interessante, muito legal, aqui na Secretaria de Turismo da cidade de Itapes. A Secretaria de Turismo da cidade de Itapes.